Parque Tayrona, aqui em Santa Marta, Colômbia, o paraíso do Mar do Caribe. Mais tarde vamos tomar banho nas piscinas dos arrecifes de corais, vamos quedar nesse camping. Estamos viajando em nove pessoas, mexicanos, suíços, argentinos, brasileiros e uma espanhola, a Ana. Então é isso pessoal, Parque Tayrona, hoje está meio no plano, mas creio que amanhã vai dar para fazer boas fotos. Fico por aqui, até a próxima.